Oi gente, tudo bem com vocês? Tá tudo certinho por aí? Tá tudo beleza por aí? Então gente, outro dia eu comentei com vocês que já faz bastante tempo, né? Que eu tenho a minha pia, que eu tenho essa pedra aqui na minha casa, né? De mármore, né? Granito, enfim. Essa misturinha que eu vou ensinar pra vocês hoje é pra vocês limpar e dar brilho na pedra e na casa de vocês. Na pia, nas bancadas, enfim. Pra dar brilho. É uma coisa que eu uso há bastante tempo e que me ajuda muito na conservação, tá? Primeira que eu uso mais. Semana passada eu até mostrei pra vocês usando o vinagre, né? Aí eu comentei com vocês que eu tinha outras dicas que eu fazia também de vez em quando. E aí vocês insistiram, né? Falaram, não, ensina pra gente. Eu recebi muito comentário pedindo. Então eu tô aqui ensinando pra vocês. Fora que sempre que aparece a minha pia, vocês perguntam o que eu faço pra manter brilhando, né? Deixa eu ensinar pra vocês. Ó, aqui eu tenho água, um pouquinho de água, bem coquinho. E aqui, ó, detergente. Não precisa de muito, gente. Não precisa. E álcool. Sempre tenho álcool aqui em casa. Aqui, ó. Bem pouquinho. Nada de muito. Precisaria de uma colher pra mexer, mas não tem, vai assim mesmo. Até tem, né, gente? Mas não tá perto aqui de onde eu estou. E aí nós vamos, é... Molhar o paninho. Molhou. Eu sempre esquecendo de colocar aqui a luva, né? Depois que você fez a limpeza da sua pia, da sua bancada, aí você vai molhar. E aí você vai vir aqui, ó. Aí você vai passar o paninho em toda a superfície. Toda, toda, toda. Da sua pia, da sua bancada, né? Em qualquer lugar que você tiver com essa pedra, você vai passar. E é assim que eu faço, gente. E é assim que eu faço. E é assim que eu mantenho. Sempre limpinha, como eu falei pra vocês. Já tem bastante tempo que eu tenho. E, ó. Bem conservado. E como vocês pediram muito, hoje eu vim deixar, eu vim compartilhar essa dica aqui com vocês. Bem simples, né? E, gente, a minha pia, a minha pedra, meu mármore, meu granito, enfim. Tá muito manchado. O que que eu faço? Já tentei de tudo. E nada sai. Então, antes de você usar essa misturinha, porque essa misturinha é realmente pra deixar, dar aquele brilho, né? Eu indico pra vocês o bicarbonato de sódio. Sim, gente. O bicarbonato de sódio, vocês não tem noção do poder do bicarbonato de sódio. Eu estou preparando um vídeo, assim, com muitas dicas de casa, usando o bicarbonato de sódio, em breve, aqui no canal. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar mais água. E água quente, tá? Não muito quente. Ela é bem esperta mesmo. Bem esperta. E aí, vocês vão colocar o bicarbonato de sódio na água. E vai aplicar em toda a superfície. Vai aplicar em toda a superfície aí que você deseja tirar a mancha. Ajuda que é uma maravilha, viu? Ajuda muito. É outra técnica. Ah, eu não quero nenhuma dessas aí. Você não tem outra? Sim. Essa aqui foi que eu ensinei semana passada. Na verdade, eu não ensinei, né, gente? Eu fiz o vídeo. E aí, bem na hora, eu tava mostrando como que eu limpava aqui. E aí, eu acabei fazendo essa misturinha, que é de vinagre com álcool. Tá? Álcool não, com água. Nunca joga o vinagre diretamente na pia, na superfície que você deseja limpar. Não joga que ele vai manchar. Mas ele diluído em água é maravilhoso. É muito bom. Vocês não têm ideia o tanto que isso é maravilhoso. Não fico sem. Olha o tantinho. Olha o tanto, gente. Bem pouquinho. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like no vídeo. Se inscreve no nosso canal. Aqui a gente traz dicas fáceis, práticas, que realmente a gente faz aqui na casa da gente. Porque é tudo em tempo real. Tudo em tempo real a gente tá fazendo e tá trazendo, tá bom? Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Se você não segue a gente lá no Instagram, segue a gente no Instagram. Lá tem sempre dicas pro dia a dia. Tem sempre uma coisinha nova e uma forma da gente se sentir mais próximo, né? Conversar mais, tá bom? Beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.